Saculeja e me dá um som No balanço do balanço Saculeja, saculeja, saculeja E me dá um som No balanço do balanço Saculeja, saculeja, saculeja E me dá um som Eu pego meu balanço A prazo na noite Com mais uma hora É meu único meio De transporte Boa sorte eu consigo até É gente que entra É sinal, é sinal De se segurar Se sai sem pagar Na cara de pau Moleque na traseira Se te piorar Falaram que balanço Vai dançar De falar Que eu tô com a fé Falaram que balanço Mas não cair Se segurar Só risa no meu pé Seria tão bom Se eu morar Se na questão Falaram que balanço Falaram que balanço Falaram que balanço